Imagina você naquela correria do dia a dia, trabalho secular, tarefas de casa e muito mais coisa, filho, marido, sei lá, o que você tiver aí pra fazer. Imagina aquela correria do dia a dia e você pensando assim, meu Deus, eu preciso lavar e hidratar meu cabelo, depois finalizar. O que que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Aí você acha uma máscara de tratamento que promete que em dois minutos de tempo ela vai deixar o seu cabelo do jeito que você quer. Então, eu venho trazer hoje essa máscara de tratamento aqui, tá? Que é da Beauty e Planet, tá? Eu já falei dessa linha aqui no canal, essa é a de manteiga de murumuru e rosa específica pra cabelos cacheados. Então, se você quer saber mais dessa máscara, continua aqui comigo. Bom, minha gente, eu já tenho falado um pouquinho dessa linha que é de manteiga de murumuru e rosa específica pra cabelos cacheados da marca Beauty e Planet. E eu tenho falado aí dessa linha, já fiz resenso do shampoo e condicionador, do creme de pentear, tá? Falei que ia trazer a máscara e realmente tô trazendo. E lembrando que eu já falei, já expliquei um pouquinho nesses outros vídeos anteriores sobre a manteiga de murumuru, os benefícios dela no cabelo, tá? A hidratação que ela proporciona, o brilho. E já falei algumas coisas nesse sentido. Então, hoje eu não vou falar desses benefícios do que contém a máscara, tá? Eu vou falar pra vocês o que que ela fez no meu cabelo, se realmente ela funcionou nesse quesito dois minutos. Então, minha gente, eu como qualquer pessoa, eu também sou uma pessoa tarefada, tenho meu trabalho secular, meu dia a dia, minhas tarefas domésticas, meu marido, várias coisas aí pra cuidar, né? A gente tem uma vida, a gente tem um cotidiano. E não é fácil arranjar tempo pra tudo, né? A gente tem as... é difícil, né? Muita coisa pra gente fazer. Então, assim, eu gosto muito da praticidade quando uma máscara te oferece uma hidratação rápida, tá? Uma hidratação que dá pra você fazer no banho, que você não tem que ficar pôndo toca, que você não tem que ficar esperando 20 minutos. Então, eu amo essa... essa coisa que muitas máscaras aí, ultimamente, têm proporcionado pra gente, pra poupar o nosso tempo, né? Que a gente realmente precisa disso. E essa máscara aqui, meu povo, ela vem prometendo que ela dá a hidratação e o brilho pra cabelos, lindos caixos e ações... aqui tá falando de ação de amor pra nosso planeta, porque realmente eles cuidam aqui do nosso planeta com esses frascos aqui que eles fazem, tá? Porque esses frascos aqui, gente, aqui tá falando que eles são... não agridem o ambiente, tá bom? Então, o que que acontece? Eu achei super legal essa proposta, achei principalmente a proposta dos 2 minutos e eu fiquei super feliz de tentar. Então, eu fui fazer isso, tá? Eu lavei os meus cabelos com shampoo e depois eu vim tratando com a máscara. Meu cabelo tava um pouquinho ressecado, ele ainda está um pouco ressecado, eu acredito que seja da última vez que eu pintei, ele ressecou um pouco. Então, eu tô tentando tratar ele da melhor forma possível pra ele me agradecer depois. Então, eu passei essa máscara e esperei os exatos 2 minutos pra ver como que era a... se ela realmente funcionava assim. E, na verdade, meu povo, antes de 2 minutos, eu senti a maleabilidade do meu cabelo. Eu apliquei essa máscara, enquanto eu aplicava e passava a mão no meu cabelo, eu sentia uma coisa bem gostosa, uma hidratação de derreter, sabe? Parece que tava derretendo o fio e eu gostei demais, gente. Isso aqui não é mentira, não. Em 2 minutos, realmente, ela te proporciona uma hidratação muito boa. Lembrando da consistência dela, que eu achei bem legal. Gente, olha as dedaiadas aqui, gente. Não faz isso, não, tá? Não enfia a mão na máscara, não. Pega com uma parzinha de plástico que é o certo a fazer, né? E, olha, ela não cai do pote, tá? Ela não cai. Ela tem uma consistência excelente. Eu não vou colocar o dedão aqui agora, porque minha mão não tá limpinha, não. Então, eu não vou pôr meu dedo aqui, mas vocês conseguem ver a consistência dela, tá? Que ela é bem consistente. E ela tem um cheirinho muito gostoso. O cheirinho dela tem um pouquinho de diferença aí, né? No shampoo, condicionador e creme pra pentear, porque eu achei ela mais doce. Ela tem um cheirinho mais adocicado, ok? Então, assim, um cheirinho muito agradável, muito bom, um cheirinho muito natural, sabe? E ela realmente cumpre o papel dela, porque, vou falar pra você, antes de dois minutos, enquanto eu ainda passava a mão no meu cabelo, pra fazer aquela massagem no cabelo, enquanto a máscara vai fazendo o efeito, o meu cabelo já tava com uma maleabilidade impressionante. Muito gostosa mesmo. E aí, eu lavei, condicionei e finalizei, como eu sempre faço, como de costume. Então, gente, o que eu queria falar pra vocês é que vale a pena investir nessa máscara. Ela é muito boa, ela funciona de verdade. Esses dois minutos aqui, né? Mentira, não. Lembrando que a Beauty Planet, ela tem outros produtos, tá? Ela tem várias... várias não, né? Eu conheço três, tá? Da linha, que é essa de Murumuru e Rosa. E tem outras duas aí, tá? Eu vou deixar escrito aqui pra vocês. Então, assim, eu achei muito bom. Eu tô gostando bastante de experimentar essa linha. É uma linha que tem me agradado muito, me agradado bastante. Eu já fiz resenha pra vocês de outros da linha. E vou deixar linkado aqui no box de informações. Dá uma olhadinha lá com carinho. Deixa seu like pra mim. Se inscreve no canal, por favor. Rumo aos 3 mil inscritos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço... Ah, tá um mito, gente. De socorro. Tem que dar nota. Tem que dar nota da máscara. A máscara, gente, recebe 10. Com honra ao mérito. Porque eu gostei demais. De verdade. Acho que vocês perceberam, né? Nem precisava te falar a nota aqui, né, gente? Vocês já tinham percebido que era 10, né? Então é isso. Agora sim. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.